A chuva de ontem deixou vários moradores do Sol Nascente numa situação complicadíssima, e você vai ver na reportagem. Todos os dias, Maria sofre para levar o filho para a escola. Sem transporte, ela precisa empurrar a cadeira de rodas por dois quilômetros, na avenida principal do Sol Nascente. Quando chove, fica ainda mais difícil, ou melhor, impossível levá-lo para a aula. Deixo de ir para a escola, porque aqui fica uma lama, vira um riacho aqui essa rua, e eu não vou para a escola, porque não tem condição. Ele falta aula, né? Eu aviso lá na escola, porque o pessoal sabe onde eu moro. Como é dificuldade, ele está com o pé engessado, ele não pode molhar também o pé bucardiça, aí eu não vou. E hoje é um desses dias desanimadores para a mãe. O caminho, que já não era fácil, com a chuva de domingo, ficou ainda mais difícil no Sol Nascente. Estas imagens, feitas pelos moradores, mostram a avenida Vitória Maranata. A força da enxurrada deixou a todos assustados. Está vendo aí? Nós passamos aqui, olha só o rio a céu aberto. O grande problema apresentado pelos moradores está na avenida principal do trecho 2. A água desce em alta velocidade da parte mais alta até esta aqui, a parte mais baixa, trazendo lixo e mato. E a rua fica nesse estado, intransitável. Eles pedem maior agilidade na conclusão das obras de galerias de águas pluviais, e também maior agilidade na instalação do asfalto. Nós temos sempre cobrado mais agilidade na execução das obras e mais qualidade, na verdade. As obras do Sol Nascente estão muito lentas, não tem um cronograma definido. A empresa, que é um consórcio Sol Nascente, está fazendo de qualquer jeito, começa aqui, larga ali. Então as obras estão atrasadas, estão a parte do Tataru. Andar de carro também é um transtorno. Nós não temos mais condição de estar com o carro direto na oficina. Não consegue, tem vezes que a gente não sai nem de dentro de casa quando chove forte, porque a água aqui é demais. A água invadiu a casa da Regina no conjunto B do trecho 2. Entrou pelos fundos e pela parte da frente. Deu pânico, não nos adultos, mas foi nas crianças que a gente teve que sentar para conversar, que ali a água ia sair, né? Mas é assim, a gente não prevê nada, né? Só que prevê o futuro é Deus. O esgoto já está feito, tudo entupido, né? Quando chove, tudo entupido. E aí, a gente vai ficar assim o resto da vida, assim, entrando água na casa da gente. Não importa que seja na minha casa, mas está entrando nas casas das outras pessoas. E o governo tem que tomar providência. Pois é, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que no trecho 1 do Sol Nascente, 95% das obras de drenagem estão prontas e 90% das obras de pavimentação e meios-fios também estão concluídas. Já nos trechos 2 e 3, as obras estão em andamento, mas em ritmo lento por causa das chuvas. Os responsáveis esperam que os próximos 15 dias sejam de muito sol para concluir tudo o que falta.